O modo petista de governar, a administração de Lula e Dilma na presidência da República, transformou o Brasil e vem melhorando a vida da população. Juntos, tiramos milhares de pessoas da linha da extrema miséria. A classe média aumentou como nunca, mas para melhorarmos esse país ainda mais, é preciso de ações municipais. Por isso, em Oeiras do Pará, vote em Vadoca. Vote 13.